Olá pessoal, hoje eu vim trazer boas notícias sobre o nosso querido gato Eliseu, que conquistou o coração de milhares de pessoas com sua história de superação. Vocês devem estar com saudades dele, não é mesmo? Mas podem ficar tranquilos, porque ele está muito bem e sendo muito bem cuidado pela Mariluce e pelos funcionários do Instituto Viva Bicho, uma ONG que resgata e cuida de animais abandonados ou em situação de risco. Ele agora, aparece menos nos vídeos porque precisa descansar e aproveitar a sua nova vida para dormir e comer bastante churu, que é a sua comida favorita. Ele é muito grato por todo o amor e apoio que recebeu de vocês, que acompanham a sua jornada e torcem por ele. O Eliseu é um exemplo de que os animais merecem respeito e cuidado, e que eles podem superar as dificuldades com a nossa ajuda. Ele também nos ensina a valorizar as coisas simples da vida, como um bom cochilo, um petisco gostoso ou um abraço amigo. Por isso, eu quero agradecer a todos vocês que seguem o canal Meu Mundo Peludo, e que contribuem com o Instituto Viva Bicho, que faz um trabalho incrível na proteção dos animais. Se você quiser saber mais sobre o Instituto ou fazer uma doação, deixarei os contatos do Instituto na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos e se inscrever no canal para não perder as novidades sobre o Eliseu e outros bichinhos fofos. Um grande beijo e até a próxima!